Quando sei no peito, caminhou até lá, uma arma na mão, em frente aos dois, uma arma na mão. Vamos nessa, muito boa tarde, sejam bem-vindos ao programa Radar desta sexta-feira, estamos ao vivo aqui direto dos estúdios da TVE. No programa de hoje tem lançamento de clipe em primeira mão, premier mundial, estou aqui com o Jax Maciel e Eduardo Cristófoli, que conversam comigo aí sobre o clipe Tardes de Outono, clipe novo da House Tatuada, mas de uma música antiga, um clássico já do House Tatuada, né Jax? É isso aí, como é que está, Pia? Beleza? Prazer estar de volta aqui no Radar. Eduardo também, seja bem-vindo. Obrigado, Pia, tudo bem. Cara, essa música faz parte do primeiro ou do segundo disco? Essa música, ela é da primeiríssima safra aí do Rosa Tatuada, ela está no primeiro disco do Rosa, né? Que legal, Cariagos. Talvez a música mais famosa da Rosa Tatuada depois do Inferno Vai Ter Que Esperar, é claro. É o grande clássico da banda, né cara? Vamos fazer o seguinte, Jax, vamos curtir o clipe agora, em primeira mão aqui. Isso aí. A galera que está assistindo aí o Radar de hoje, depois a gente bate um papo sobre o clipe, sobre as coisas que o Rosa Tatuada está fazendo. Beleza, lançamento mundial. Vamos aí. Vamos lá. Outra vez você se vai Me deixando para trás Outra vez você se vai Outra noite que se vai E a dor aumenta mais Outra noite que se vai Como folhas secas pelo chão Nas frias tardes de outono Veio o vento e te levou Como folhas secas pelo chão Nas frias tardes de outono Veio o vento e te levou E junto o meu coração E o meu amor então Se quebrou Outra noite que se vai Outra vez você se vai Outra noite que se vai Outra noite que se vai Outra noite que se vai Como folhas secas pelo chão Nas frias tardes de outono Veio o vento e te levou Como folhas secas pelo chão Como folhas secas pelo chão E o meu amor então Se quebrou E junto o meu coração E o meu amor então Outra noite que se vai 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 Outra noite Outra noite que se vai 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 Outra noite Outra noite que se vai 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 um lugar muito legal, que é no Vila Flores. Vamos falar um pouquinho sobre esse local, a escolha do Vila Flores. Na verdade, o Vila Flores é onde a gente tem o nosso ateliê fixo, o ateliê do projeto Voelta Mundo, que somos as três integrantes, temos mais integrantes que não estão aqui hoje. E o Vila Flores é onde a gente tem o ateliê fixo, então isso que possibilitou que a gente pudesse realizar esse evento lá. E toda a atmosfera do Vila Flores que tem tudo a ver com a proposta do evento. É um espaço muito legal, né? E a proposta do evento, qual é, basicamente? A proposta do evento, então, é um dia para fugir do urbano. Então, toda essa questão de como a vida anda acelerada e tal. Então, uma proposta que vai é bem ampla para várias coisas, problemas atuais da sociedade, que seriam mobilidade urbana, a questão da alimentação, só vai ter comida integral e tal. Uma feira de moda alternativa e várias oficinas que daí a Lu pode falar melhor. Quais são as oficinas? Então, as oficinas são, vai acontecer a oficina de stencil, vai acontecer a oficina de software livre, vai acontecer a oficina também com uma... que é um diário de artista, onde tu vai poder criar o teu próprio diário, levando os materiais, enfim. E vai acontecer também uma oficina com artes circenses também, com práticas de artes circenses mesmo. E para participar das oficinas, como é que funciona? Então, as pessoas entraram em contato conosco através da página do projeto, e aí são poucas pessoas que podem participar. A gente abriu um número X de vagas, e aí as pessoas se inscreveram um pouquinho antes, que estava acontecendo no... dentro do projeto, a gente fez uma inscrição, um número... Agora não dá mais tempo. Não, só se alguém não for no dia, amanhã, e aí vai... pode sobrar alguma vaguinha. Rafaela, já está na segunda edição, né? Vamos passar o microfone ali para a Rafaela. Alguma diferença da primeira para a segunda, que vocês poderiam destacar, de repente? A primeira é que a previsão do tempo está ótima para amanhã. Na primeira edição, a gente teve o tempo bem instável. Porque isso depende também, né? Dependemos... É, porque como é um lugar muito grande, muito... Então a gente depende muito da questão do tempo. Então essa já é uma super diferença. E tem bem mais expositores nessa, mais cervejarias convidadas, porque tem toda a questão das cervejarias artesanais, e antes eram duas, essa já tem cinco. Expositores também, na outra a gente contou com 15, nessa são 25 expositores. E as oficinas, que na outra só teve uma, nessa também são quatro. Então foi muito mais amplo. Então a segunda edição aí já está bombando, já com mais coisas acontecendo. Música também vai estar rolando, né? Vai estar rolando, são seis bandas. Os shows começam às quatro da tarde, antes o Jazz, Blues e Gloseimas vai estar botando som até às quatro da tarde. Vai como DJ ali? Sim. Eles fazem bastante performance, a questão de intervenções no espaço, decoração. E vai estar rolando uma cachaçinha também, cervejas, né? São cervejas artesanais? São só cervejas artesanais. É. Na verdade, também o que muda do primeiro para o segundo, é que a gente entrou também com essa onda do sustentável. A gente fez, a gente preparou toda uma decoração, que no primeiro a gente não teve tempo, na verdade, eu acho. Então, toda a decoração, tudo que rolar no evento, é sustentável, é tecido, é tudo. Todo evento é isso, é um modo mais, como é que a gente pode dizer? É um modo diferente de ver as coisas, as possibilidades. Então, a gente trabalha muito com um novo significado para as coisas, começando nas roupas, né? Porque o... O foco inicial foi o brechó, e a partir disso teve desdobramento para outras artes. o projeto ele começa como brechó, mas sempre essa tentativa de buscar em outras coisas, a mesma coisa que a gente busca no brechó. Então, ressignificados, reaproveitamento, diferentes sentidos para as coisas, quando as pessoas não conseguem enxergar. Não só um artigo de segunda mão, né? Sim, muitas outras coisas. A questão de sustentabilidade, a questão ecologicamente correta. Então, todo um estilo de vida, um ideal proposto, que também é a questão do Fugere. Todo... Não é um evento, é toda uma proposta de se parar e repensar como a gente vive, hoje em dia nos grandes centros urbanos, qual é a questão? A mobilidade urbana, então, bastante foco nas bikes, nas bicicletas, a gente tem a questão de que quem for de bici não paga a entrada, que é dois reais, nós... É simbólico, mas também já é... Então, toda a decoração, usando paletes, coisas sustentáveis. Legal, quero agradecer a presença de vocês. A gente que agradece, com certeza. Boa sorte no evento amanhã. Muito obrigada. a partir das 10 da manhã, até as 9 horas da noite, no Vila Flores, que é um espaço muito legal. Obrigado. Boa sorte lá, meninas. Obrigada. E essa semana, eu conversei com o Neto Tatu, que é organizador do Tatu Show RS, que começou hoje, às 10 horas da manhã, e vai até domingo, na casa do Gaúcho, aqui em Porto Alegre. Eu também conversei com o casal mais modificado do mundo, e um dos grandes nomes da tatuagem realista foi outro cara que teve presente nesse papo, um cara que vem, é da Colômbia, né? Se não me engano, é isso aí, da Colômbia. E confere o bate-papo que eu tive com eles, foi bem legal. Vitor, como é que foi para entrar a primeira vez no livro Guinness? Bom, a gente de Guinness nos procurou, e assim, obtuvimos o Record 2014, e agora já temos o Record 2015. O ano passado, a gente viajou para Milão, Itália, aí os juízes corroboraram a quantidade de modificações corporais que a gente tem, e daí ficamos novamente com o Record 2015. Mas, e Gabi, vocês não foram procurar o Guinness, o Guinness que procurou vocês, como é que funcionou? O Guinness procurou a nós por internet, e nos contatou a gente, e convidou, se queríamos participar, para participar no Record. E, bueno, depois de uma seleção, eles agrediram, seramos a pareja indicada para representar. E já que começou dessa forma espontânea, Vitor, o que tem rendido isso para ti, cara, depois de aparecer a primeira vez no Guinness Book? Apareceu já em filme, convenções, tatuagens, o que tem acontecido contigo? Bom, a gente já tinha muita viagem, porque a gente saiu em Tabu Latinoamérica, um programa de national, na GIO, um programa de na GIO, Discovery Channel, isso abriu muita porta para nós viajar, e daí hemos visitado uns 15 países aproximadamente, e, E foi bom, legal, poder sair conhecer outras pessoas, outras culturas, outras bebidas, outras comidas. É bom conhecer o nosso planeta. Como é que funciona para chamar tatuagem realista? Normalmente a gente recurre ao tatuagem realista para citar ou levar presente no corpo como os seres queridos, sempre como filhos, padres, e já certas pessoas como aficionadas a temas cinematográficos, como personagens icônicos de películas, esse tipo de coisa. Legal, legal, é uma técnica bem difícil, né Neto, essa técnica do realismo, né? Sim, é uma técnica diferenciada pelo fato de tu reproduzir uma foto, né? Então a responsabilidade que tu tem em fazer isso é grande. Tatu Show desse ano, cara, quantos estandes, o que mais tu tem para ressaltar desse evento? Cara, esse ano a gente tinha 50 estandes, que era a mesma quantidade dos outros anos, mas a gente teve uma demanda muito grande, a gente botou 16 estandes extras de última hora. Ainda ficamos com uma lista de espera muito grande para poder participar, o pessoal de fora do estado. E entre as atrações tem o Vitor, a Gabi, o Edwin, vai vir o pessoal, patrocinador do Edwin, da Painful também, que é dos Estados Unidos. A gente vai ter o pessoal fazendo o make de terror, né? O pessoal do Walking Dead lá. Vai ter também alguns sorteios, a gente vai ter bastante coisa diferenciada. A nível também de artes, vai ter o pessoal que faz caricatura, vai ter uma exposição de tela de um pintor bem legal aqui de Porto Alegre. O cara estava meio escondidinho, fui lá e busquei ele, joguei ele na cena da arte de novo, ele ficou super feliz com isso. O nosso caricaturista, o Arthur, que é um dos mais top do estado, a gente está levando ele para os outros eventos junto com nós também. E esse ano vai dar o que falar. E esse ano vai dar o que falar.